Souza Deixa eu te falar Eu sou do tipo que não dá pra decifrar O meu balão subiu, não vai aterrissar Não vou parar, não vou parar Sei que todo mundo quer um pedacinho É que a menina faz gostosinho Não dá pra disfarçar, e tá no teu olhar Se eu comecei vou terminar, então Desce, esfrega na tua cara É que a menina é brava e você vai Desce, esfrega na tua cara É que a Luiz é brava e você vai Desce, esfrega na tua cara É que a menina é brava e você vai Desce, esfrega na tua cara É que a Luiz é brava e você vai Deixa eu te falar Eu sou do tipo que não dá pra decifrar O meu balão subiu, não vai aterrissar Não vou parar, não vou parar Sei que todo mundo quer um pedacinho É que a menina faz gostosinho Não dá pra disfarçar, e tá no teu olhar Se eu comecei vou terminar, então Desce, esfrega na tua cara É que a menina é brava e você vai Desce, esfrega na tua cara É que a Luiz é brava e você vai Desce, esfrega na tua cara É que a menina é brava e você vai Desce, esfrega na tua cara É que a Luiz é brava e você vai Dança na vaquada, que é o Luiz é bravo e você vai 1, 2, 3, 4